Domingo 12 de junho, você já sabe, é o dia dos namorados, uma data que a gente lembra com o coração, dia de presentear a pessoa amada. Por isso, dá só uma olhada na reportagem que a nossa equipe preparou. Especial e diferente. Pessoal, a gente veio para o coração de Florianópolis dentro de um carro de som, um carro de homenagens, para falar sobre o dia dos namorados, sobre dicas de presentes para esse dia tão especial. A gente trouxe um pessoal que é campeão de audiência nesse dia dos namorados. Carro de som, como eu já falei, Flores, com a Dona Maria Goretti, e aqui atrás, dá para ver ali, estava a Vanessa Tobias, coaching que vai trazer dicas diferentes, especiais para a gente nesse dia. Começo contigo, Edson, beleza? Beleza, tudo bem. Quanto tempo nesse carro, cara? Nós estamos há 25 anos no mercado, levando emoções para todas as pessoas, e nesse dia dos namorados, nós vamos levar mais emoções ainda, deixar os corações mais apaixonados, nesse dia tão especial que é o dia dos namorados. Agora, vem cá, quem é que aluga mais ou quem é que contrata mais o carro? É mulher? É homem? Mas é mulher. A mulher está mais romântica do que o homem. Então, nós estamos perdendo para elas. O dia dos namorados é o dia mesmo que bomba? O dia dos namorados, nós estamos direto na rua trabalhando. Não temos tempo de folga. Vamos trabalhar das 8 da manhã até fechar o horário da parte da noite. E o pessoal já leva uma florzinha junto, né, dona Maria Goretti? Sim, as flores são um belo presente. Já nem é um acompanhamento, é um presente muito especial. Já dá para levar o carro junto com a flor? Sim, muitas vezes já eles nos encomendam as flores, né, às vezes o buquê, as cestas de café da manhã, e já contratam o carro. Inclusive, já estou levando o cartãozinho dele para dar a dica. Mas um buquê desse bonitão, esse é flor o quê? Flor colombiana? Esse aqui são rosas importadas, é, rosas colombianas. Ah, é? E quanto é que custa um buquêzão desse aí, lindo? Este buquê custa R$135,00. Já prepara uma florzinha tu também, cara? Preparar sim, já temos encomendas já para o dia dos namorados aí. A gente já vai contratar ela para fazer essas encomendas. Olha isso que tem isso aí, Vanessa. Eu trouxe outro clássico, que é o urso, que nunca erra. Esse aqui é da nossa história, chama Alfredo Alberto. Então, assim, o ursinho funciona, assim como as flores, assim como o carro de mensagens. Agora, novidades. Ferramentas online para a criação de nuvens de palavras. Coloca isso no Google. O que você vai fazer? Pega as mensagens do WhatsApp, mensagens dos e-mails, os textos que vocês falam mais, e coloquem nesse software. Ferramentas online para a criação de nuvens de palavras. E esse aqui é a reunião de fotografias e de momentos marcantes na nossa história. Então, como é que a gente fez? Em toda a história tem flores. E essa aqui foi uma das primeiras que ele me mandou um buquê bem parecido com esse. É marcante mesmo. Eu guardei tudo, sabe? Eu guardei cartãozinho do... Nota fiscal do restaurante que a gente foi. Ingresso da entrada do show. Enfim, né? Fotografias que a gente construiu com a nossa filha também. Esse aí é um trabalho de anos. Mas tu sabe que com foco a gente faz isso rápido, né? A questão é que a gente tem até, hoje é sexta-feira, a gente tem até domingo, porque é dia 12, dia dos namorados, então nós temos dois dias aí para trabalhar em recolher aquilo que a gente observa que é carinhoso para o outro. Para fechar, quero agradecer a vocês três. Já tem presente, rapidinho, tem presente já para o dia dos namorados? Já temos presente para o dia dos namorados. O carro de som? O carro de homenagem. O carro de homenagem para a pessoa amada. Dona Maria Goreste, lá atrás das flores, dá um céuzinho para a câmera. Não, eu vou aproveitar e te dar o buquê para te levar para a tua... Opa! Já levei o buquê, rapaziada! Coisa linda! Dona Paula vai adorar. Com certeza. E a senhora já tem presente? Ainda não, eu estou escolhendo. Mas vai, tem que pensar bem direitinho. Acho que eu vou usar o carro de som. Legal! Vanessa, já tem presente? É, não pode contar ainda, senão... Não, posso, posso. Mas daí ele vai assistir. Ah, é verdade. Então não posso, mas é bem legal. E já que eu ganhei as flores, que a estrutura está aí toda montada, não custa nada fazer um agradinho para a patroa? Então vamos lá, pagar um mico em nome do almoço. É, não vai, pagar um dia. Tá certo. Não vai, pagar um dia. Então vai, pagar um dia. Legenda Adriana Zanotto